Música Boa tarde, o Câmara Notícias já está no ar. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Thaís. Um prazer apresentar o Câmara Notícias com você. E boa tarde a você que nos assiste pelo canal 4 da NET e também sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto no 61.4. Vamos aos destaques de hoje. Comissão Especial de Inquérito, que analisou irregularidades na distribuição do auxílio atleta, entrega relatório de conclusão das investigações. Câmara realiza outorga da medalha do brasão do município e do diploma de comendador da Ordem Municipal do Brasão. Rio Preto ganha unidade ambulatorial do programa Poupa Tempo Saúde. Além dos detalhes da vigésima primeira sessão ordinária. O Câmara Notícias começa agora. Sem perder tempo, vamos direto ao Plenário da Câmara, onde a repórter Maria Estela Calças está ao vivo e traz para a gente os assuntos que serão discutidos logo mais na vigésima primeira sessão ordinária de 2017, a última antes do recesso. É a ordem do dia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos assistem. Na sessão de hoje, os vereadores vão votar em certidão de urgência especial o projeto do prefeito Edinho Araújo, que fixa a remuneração dos conselheiros tutelares em R$ 2.750,00. Com a mudança das tabelas de referências de cargos e salários no início do mês, o salário dos conselheiros tutelares passou de cerca de R$ 2.500,00 para R$ 4.570,00, o que, segundo Edinho, não seria justo, já que os outros funcionários da prefeitura não receberam nenhum tipo de aumento. O prefeito justificou ainda em seu projeto que o novo valor concede um aumento de 10,49% no salário dos conselheiros. Ainda nesta sessão, será votado o mérito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Os vereadores também votam o mérito de outros dois projetos da pauta. O projeto de lei do vereador Giador Nelas, que obriga a colocação de lixeiras móveis nas vias públicas onde forem realizadas distribuições de materiais gráficos, como panfletos. E o projeto de resolução da mesa diretora, que regulamenta a concessão de honrarias da casa. Nesta sessão, Thaís e Matheus, também será lido o relatório final da SEI do Auxílio Atleta. A repórter Vivian Lima acompanhou a entrega do relatório final da comissão. Acompanhe a reportagem. O relatório da SEI do Auxílio Atleta foi protocolado pelos três vereadores que compõem a comissão. O grupo tem Marco Rilo na presidência, Renato Pupo como relator e Jorge Menezes como membro. O documento reúne a descrição e os resultados dos trabalhos da SEI. Foram 90 dias de investigação. 39 pessoas ligadas ao programa Auxílio Atleta foram ouvidas. Nós conseguimos apurar falcatruas, desvio de finalidade do Auxílio Atleta, omissão, prevaricação de secretários e regimentação de cabos eleitorais através do programa. Agora, as conclusões presentes no relatório serão apresentadas em plenário. Vai ser proposto duas comissões processantes, para o Marinho e para o Júnior. Para os servidores públicos vai ser proposto para a prefeitura tomar as devidas providências. E agora vamos falar da SEB, que estuda o transporte público no município. É isso aí, Matheus. A comissão levou uma espécie de balcão de atendimento ao terminal rodoviário municipal. O objetivo foi ouvir os usuários do serviço. E essa ação, é claro, vai colaborar com o trabalho da comissão. A pedido da CPI do ônibus, o PROCON de Rio Preto instalou uma unidade móvel no terminal rodoviário. O objetivo é ouvir sugestões e reclamações da população a respeito do sistema de transporte público na cidade. Por enquanto, a gente tem visto aqui uma reclamação da superlotação. O que nós percebemos? As pessoas não reclamam no PROCON. E há uma relação de consumo. Porque toda vez que é utilizado um serviço, mesmo que público, com pagamento, tem relação de consumo. Então o PROCON está aí para ajudar. Aqui já faz mais de uma hora que eu estou aqui. Então é, você vem na cidade, você empata o seu tempo, só espera o ônibus. Outra reclamação recorrente é sobre a acessibilidade. Geralmente, as rampas, a plataforma não funciona do jeito que deveria funcionar. Falta de manutenção. E aqui dentro do terminal, muitas vezes a gente encontra gente que não está disposta a ajudar um cadeirante. Principalmente no meu bairro, que eu moro no Parque da Liberdade, e lá falha muito a plataforma. A gente, às vezes, vem, faz a reclamação, pede para arrumar. Mas ainda falta essa manutenção nas plataformas dos ônibus. Mas teve também quem elogiou o sistema de transporte coletivo. No momento, não tenho o que reclamar dos ônibus, né? Eles, por enquanto, graças a Deus, têm servido a gente desde quando eu mudei para Rio Preto, já faz mais de 20 anos, não tenho o que reclamar. Os vereadores que integram a comissão de investigação, dizem que esse é apenas o início do trabalho, que tenta melhorar a qualidade do transporte público em Rio Preto. O objetivo dessa ação é levantar dados, informação, que a população que usa o ônibus no terminal seja um termômetro entre o PROCON, o Legislativo, para trazer as informações, as reclamações, as irregularidades, para que a gente venha apurar. Então, essa CPI busca elementos para, eventualmente, hipoteticamente, talvez pedirmos até mesmo a rescisão desse contrato, por caducidade. Esse é o artigo já previsto no próprio contrato. E hoje pela manhã, a comissão se reuniu novamente, dessa vez para analisar o contrato de concessão da empresa. Se você tem alguma reclamação sobre o transporte urbano aqui em São José do Rio Preto, pode mandar um e-mail para o seguinte endereço, denuncia.onibus.sp.leg.br. O endereço eletrônico foi criado especialmente para receber essas denúncias. E, Matheus, antes dessa reportagem, nós mostramos um vídeo, uma matéria, falando a respeito da entrega do relatório da comissão que estudou irregularidades na distribuição do auxílio atleta. A Maristela também falou a respeito desse assunto durante o link. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista também da Maristela, que está ao vivo, ao lado do vereador Marco Rilo, e traz mais informações a respeito desse relatório e também da leitura que vai ser feita daqui a pouco durante a sessão ordinária. É com você, Maria. Pois é, Thaís. Por conta da votação da LDO hoje, o expediente vai ser reduzido. Então, talvez os vereadores não consigam ler o relatório da SEI do auxílio atleta na íntegra. Mas eu estou com o presidente da comissão, que vai nos dar uma prévia do que ficou acordado. Vereador, a que conclusão a comissão chegou? Bom, a conclusão da comissão chegou de que teve desvio de finalidade, de corrupção, desmando, inclusive, preterição dos verdadeiros atletas por pessoas que são cabos eleitorais. Isso nós vamos ler hoje, não sei se vai dar tempo, porque após a leitura, a aprovação da ata, nós temos meia hora de expediente. Pode ser que não dê nem tempo de ler o relatório. Mas, com relação ao que nós sugerimos que abrisse a comissão processante, isso vai acontecer na próxima sessão, que é depois do recesso. Porque hoje não haveria tempo hábil para discutir, para debater. Então, nós achamos melhor sugerir hoje e criar essa, se possivelmente, se o plenário aceitar, criar essa comissão para que eles tenham o pleno direito de defesa. A comissão processante não é cassação. E sim, eles vão ter 90 dias para ver a viracidade do que nós descrevemos e para fazer a ampla defesa. Por isso, eu espero que aconteça na próxima sessão a abertura da CP. Mas, se não, abrir aqui a voz do povo, a representação do povo está aqui dentro. Muito obrigada, vereador. Só esclarecendo, como o relatório final da comissão sugere a cassação dos vereadores envolvidos, ele é apenas lido e encaminhado ao Ministério Público, aos órgãos competentes. Para que seja aberta uma comissão processante, é preciso que a comissão que estudou isso, ou que um vereador ou um munícipe, faça uma denúncia formal na Câmara, que será apreciada pelo plenário, e que precisa ser aprovada por maioria absoluta. Ou seja, nove vereadores precisam votar a favor para a abertura dessa comissão processante. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Maria. E olha, você que nos assiste, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, vai ser realizada uma reunião aqui na Câmara Municipal para debater um projeto de lei do vereador Pedro Roberto Gomes, que trata sobre a destinação de resíduos sólidos recicláveis de grandes eventos em área pública. O evento é aberto a todo o público, como eu disse, começa às 3 horas da tarde e vai ser realizado no auditório. É isso mesmo. Na sequência, você fica com os eventos programados na sede do Poder Legislativo. É a agenda da Câmara. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 27 de junho, terça-feira, às 5 da tarde, no plenário, será realizada a 21ª Sessão Ordinária de 2017. Dia 28 de junho, quarta-feira, à 1h30 da tarde, no plenário, haverá a 2ª Sessão Ordinária de 2017 da Câmara Mirim. Dia 30 de junho, sexta-feira, às 7h30 da noite, no plenário, tem a apresentação musical dos alunos do Centro Livre de Iniciação Musical. E vamos saber mais a respeito das propostas que vão ser analisadas pelos vereadores na sessão de hoje. A Maria Estela continua ao vivo no plenário e traz para a gente os detalhes. Pois é, Thais, a sessão de hoje deve ser bem movimentada. Além de todos os projetos que já vimos na primeira parte e a da leitura do relatório da SEI do Auxílio Atleta, os vereadores ainda vão votar quatro projetos em primeira discussão. Três deles são de autoria do Executivo. Um doa mobiliário à Polícia Militar. Outro abre um crédito adicional de R$ 20 mil no orçamento do município para parcerias com organizações da sociedade civil para execução de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher. E o terceiro projeto do Executivo em pauta, em primeira discussão, concede imóvel à Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cássia, Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, para desenvolvimento de atividades assistenciais. Já de autoria do vereador Paulo Paulera, está na pauta o projeto que inclui, no calendário oficial do município, o Dia Municipal do Personal Trainer, a ser comemorado todo dia 1º de setembro. Essa é a pauta da última sessão ordinária antes do recesso. Voltamos ao estúdio. E no próximo bloco, a Prefeitura instala radares no Pontilhão que dá acesso à Avenida Ernesto Vettorazo. Fazemos um breve intervalo e voltamos já. Compete a Comissão do Idoso promover a defesa dos idosos, aposentados e pensionistas, bem como estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a esse público na cidade. Atualmente, a Comissão tem a seguinte formação. A vereadora Márcia Caldas é a presidente. São membros os vereadores Zé da Academia e Pedro Roberto Gomes. E a suplente da Comissão é a vereadora Karina Caroline. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas. As noites mal dormidas. As histórias contadas mais de mil vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito. E o poder que só as mães têm. O poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Um programa de informação, reflexão e debate de ideias sobre os acontecimentos políticos, econômicos e sociais que refletem na sua vida. Especialistas de diferentes opiniões debatem temas relevantes do cotidiano. Esse é o X da Questão. Inéditos todas as sextas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. E a Câmara Municipal entregou mais um diploma da Ordem Municipal do Brasão, que é uma homenagem àquelas pessoas que colaboram com o progresso e o desenvolvimento do município. Veja. O deputado estadual André Bezerra Ribeiro Soares recebeu a medalha do brasão do município de São José do Rio Preto e o diploma de comendador da Ordem Municipal do Brasão. A homenagem foi iniciativa do vereador Anderson Branco. A sessão solene foi presidida pelo vereador Celso Peixão e contou com a participação do deputado estadual Orlando Bolsoni e do secretário de governo de Rio Preto, Jair Moretti. Filho do missionário R.R. Soares, o deputado André Soares está no terceiro mandato como deputado estadual. Entre os destaques do trabalho na Assembleia Legislativa estão as leis voltadas ao direito do consumidor. O que preocupa as autoridades em todo o país é claro aqui em Rio Preto é o número de acidentes as mortes em acidentes no trânsito. E para diminuir as estatísticas aqui no município a prefeitura instalou novos radares entre a avenida Ernesto Vetorazo e o centro da cidade. Os motoristas então em breve devem retomar e redobrar a atenção ao sair daquele pontilhão. A Jaqueline Casanova, nossa repórter, conta o porquê. Os radares do pontilhão que dá acesso à avenida Ernesto Vetorazo começam a funcionar no dia 7 de julho. O anúncio foi feito pelo secretário de Trânsito Marcos Apóstolo. A decisão de instalar radares nos dois sentidos bairro-centro e centro-bairro foi tomada após estudos da secretaria e de um abaixo assinado de comerciantes e moradores que pediam providências. Ali era uma região de muito acidente. Depois daquele viaduto, os carros passavam e saíam do viaduto em alta velocidade. Nós fizemos um estudo da via e verificamos a necessidade de se colocar esses radares. O estudo, feito pela Secretaria de Trânsito, mostra que diariamente passam mais de 13 mil carros no pontilhão. Muitos carros chegam a passar pelo local a 100 km por hora, o que aumenta o risco de acidentes. E o radar para conter a velocidade, só um radar a 40 km por hora que poderia resolver o problema naqueles pontos. Gente, agora um assunto que gera muito prejuízo, não só para o poder público, mas para toda a população. Nesse ano, o serviço de água e esgoto de Rio Preto, o SEMAI, já localizou mais de 900 fraudes praticadas contra o fornecimento de água aqui em Rio Preto. Isso significa uma perda de mais de um milhão de reais. Para reduzir esses números, o SEMAI está realizando uma campanha de conscientização e vai intensificar a fiscalização e o combate às fraudes. É isso mesmo. O SEMAI, inclusive, aumenta o número de vistorias às residências. E você que nos assiste pode colaborar denunciando. Anote aí os telefones. Tem o 0800-772-9611. Tem também o disque 115. E você pode comparecer pessoalmente à central de atendimento do SEMAI, que fica localizada na rua 15 de novembro, número 2200. E dependendo da gravidade, a multa pode variar entre R$ 649,00 até R$ 1.949,00. Somando tudo. Pode ser aberto um processo administrativo e as cobranças podem ser retorativas em até cinco anos. E atenção, o furto de água é crime e pode provocar a prisão do infrator. Bem, Matheus, vamos falar a respeito de cultura agora. Os ingressos do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto já começaram a ser vendidos. Como acontece todos os anos, é muito comum ter uma grande procura desde o primeiro dia. Mas você, que ainda não comprou, pode ficar tranquilo, não é? É isso mesmo. Fique calma, se você ainda não conseguiu comprar os ingressos, há disponibilidade de muitas peças gratuitas. Quem traz mais informações para a gente é a Maristela Calças, que está ao lado do Secretário Municipal de Cultura, o Pedro Ganga. Maristela, tudo pronto para essa festa do teatro? Pois é, Matheus, está tudo pronto. E esse ano, o SESC volta como parceiro da Prefeitura. O Secretário de Cultura, Pedro Ganga, está ao meu lado e vai dar mais informações. Secretário, qual é a expectativa para esse FIT, novamente com o SESC como parceiro? Muito grande, porque nós tivemos uma parceria desde 2001 até 2008 com o SESC. O festival cresceu muito nessa parceria. O SESC é uma entidade, uma instituição respeitadíssima na área cultural. E é um grande parceiro, porque a Prefeitura, ela precisa de grandes parceiros para poder concluir e realizar com categoria, com competência, um projeto desse. E, graças a Deus, eu e o Prefeito Edinho fomos muito bem recebidos lá em São Paulo, pelo Danilo, pelo superintendente do SESC. E logo um mês depois da nossa vida, eles voltaram, vieram a Rio Preto e confirmaram a parceria. Hoje estamos trabalhando unidos, o QG do FIT, ele é na SWIFT, lá no prédio da Chaminé. Então, a Secretaria de Cultura e o SESC, lá da Avenida, estão unidos lá na SWIFT, planejando um festival competente, já bem maior do que em edições anteriores. E esperamos chegar a fazê-lo como fizemos até 2008, ele grandioso. E houve recorde de inscritos esse ano. Exatamente. O recorde de inscrição na gestão do Prefeito Edinho foram 500 inscrições, 502 inscrições. Nessa edição, nós tivemos 782 inscritos, inclusive com inscrições de grupos internacionais. Sempre a gente convidava os internacionais. Nós tivemos 49 inscrições de grupos de outros países, no módulo de inscrição via internet. Então, foi um sucesso. Isso já justifica a credibilidade que essa gestão, que fez a gestão do FIFT durante oito anos, até 2008. Por isso que o pessoal voltou. E agora, nós vamos tentar, para as edições futuras, trazer de volta outros parceiros, patrocinadores e apoiadores, que nós também perdemos e queremos realmente trazer os de volta para ampliar mais o recurso financeiro, para melhorar ainda mais. muitas peças já estão com os ingressos esgotados, algumas peças ainda têm ingressos à venda, mas também vão ter muitas peças gratuitas. Exatamente. Nós tivemos até o dia de ontem, quando a gente conferiu ontem à noite, nós tínhamos 5 mil ingressos já esgotados, dos 7.800 para espaços fechados. Mas o FIFT não vive só do espaço fechado. Quase a metade dos espetáculos, eles são para um público de rua ou em espaços gratuitos. Então, esses ingressos nos espaços gratuitos, como no Teatro do SESI, que são as peças infantis, é um esquema do SESI, chegar uma hora antes e as pessoas ocuparem os espaços do teatro com esse período de antecedência. E no Teatro Paulo Moura, que nós temos um espetáculo muito bonito, um musical de Rio Preto Pequeno Prince, também é chegando antes só no dia do espetáculo. Agora, os demais espaços no teatro estão com 5 mil ingressos esgotados, mas ainda restam muitos espetáculos de rua, que vão estar na Praça Dom José Marcondes, na Praça Rui Barbosa, na Praça no final da Brasilusa, que é uma praça ali no piscinão do Estoril, vão ter talhados, chimite, no Céu das Artes, lá no Nova Esperança, o FIT vai estar lá na Rua São João, no Vasco, ele vai estar em vários lugares e isso é tudo gratuito. Aí você chega e vai se aconchegando ali junto ao público, que não tem ingresso e é quem chega primeiro fica na frente, quem chega depois fica um pouquinho atrás. Muito obrigada, secretário. E só reforçando, quem quiser mais informações sobre o FIT, é só entrar no site da Prefeitura ou www.riopreto.sp.gov.br. O FIT começa agora no dia 6 de junho e vai até o dia 15. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maricela. E ainda nessa edição, informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe. A partir de agora, crianças de até 11 anos podem ser vacinadas. Fique conosco aqui na TV Câmara. O Câmara Notícias volta já. Compete a Comissão de Defesa do Meio Ambiente e se manifestar sobre os processos que contenham interferências ecológicas na estrutura e no desenvolvimento da comunidade em sua relação com o meio ambiente e sua adaptação. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador José Carlos Marinho é o presidente. Os membros são os vereadores Jorge Menezes e Renato Pupo. E a suplente da comissão é a vereadora Cláudia de Juli. Já estamos de volta pela TV Câmara Rio Preto, canal 4 da NET, 61.4 em TV aberta e sinal digital e também pela internet. Daqui a pouco, os vereadores vão realizar a 21ª sessão ordinária de 2017. É isso mesmo, Thaís. E vamos direto ao plenário da Câmara onde a repórter Marista Lacalces está posicionada e conversa com o vereador Anderson Branco sobre a respeito da comissão especial de vereadores que se reuniu hoje pela manhã a respeito dos transportes urbanos aqui em São José do Rio Preto. Isso mesmo, Matheus. Estou ao lado do vereador Anderson Branco. A comissão teve uma reunião hoje pela manhã. Ele vai nos contar um pouquinho de como está o trabalho da comissão. Então, hoje a gente avaliamos os contratos, estamos agora começando a fazer as primeiras oitivas, solicitar as pessoas para participar, para ouvi-las da Itamaraty, da Rio Pretrans e da Circular Central dos Rios, representante. E agora, essa última sessão de hoje, que após essa sessão é o recesso e a gente pedimos para casa para fazer o uso do plenário aqui, que não vai ter mais sessão porque está no recesso, para a gente ouvir as pessoas aqui no plenário e a gente requisitamos para ouvir ao vivo, para trabalhar, para mostrar para a população o trabalho que vai se iniciar às oitivas, que vai ser feita na cidade. E já tem uma data esperada para isso? Acredito que, como não vai ter sessão terça-feira, eu acredito que terça-feira seria ideal, acredito que também o horário ideal seria as três horas da tarde. A gente vai estar vendo, mas deixando um alerta aí, uma atenção dos ouvintes, dos que assistem à TV Câmara, se quiser acompanhar, eu acredito que vai ser possível essa transmissão ao vivo e a gente vai começar a realizar uma CPI muito importante da cidade, que está avaliando os problemas, as irregularidades do transporte público coletivo. Muito obrigada, vereador. Voltamos ao estúdio. A gente continua acompanhando a movimentação no plenário, mas antes, uma notícia importante para vocês que são pais ou têm crianças em casa, porque a Secretaria de Saúde ampliou a vacinação para crianças com até 11 anos. Inclusive, em todo o estado de São Paulo, a vacinação foi prorrogada até o dia 7 de julho. Então, leve as crianças aí da sua família para serem vacinadas. Basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. É isso mesmo, Thaís. E daqui a pouquinho, a TV Câmara transmite ao vivo a 21ª sessão ordinária de 2017, a última antes do recesso dos vereadores. E nós vamos direto ao plenário da Câmara, onde a repórter Maria... As mãos direto ao plenário da Câmara. Não, a gente vai chamar um VT de saúde antes. É verdade. Ontem, Matheus, nesta segunda-feira, a Prefeitura realizou uma reunião e apresentou um balanço semestral da pasta da Secretaria Municipal de Saúde e entre esse balanço também trouxe novidades para a gente. Uma dessas novidades é a inauguração de uma unidade ambulatorial do Poupa Tempo Saúde para São José do Rio Preto. A implantação do ambulatório foi anunciada durante evento para a prestação de contas das ações de gestão na saúde realizadas de janeiro a maio deste ano. Nós estamos saindo de uma cobertura de em torno de 15 mil consultas por mês para uma cobertura de mais de 45 mil consultas. O novo centro deve ser instalado no prédio do Plaza Avenida Shopping com quem o executivo já assinou um termo de contrato de aluguel. Serão 1.500 metros quadrados com 40 consultórios para atenção especializada. O Poupa Tempo na saúde é um atendimento rápido de qualidade realmente agradável e que as pessoas possam se sentir cada vez bem tratadas. Na opinião do presidente da Câmara Coronel Jean Charles a iniciativa é uma conquista importante para a população. Recebemos com muita alegria tudo o que já foi feito nessa gestão e aquilo que está sendo proposto a ser feito em breve. De forma especial o lançamento desse Poupa Tempo da Saúde onde vai ampliar 50 mil atendimentos especializados e acho que isso é um ganho para todos para a população em geral. E vamos direto a um comercial e voltamos já já com o Câmara Notícias. Não saia daí. Não saia daí. Compete a Comissão de Direitos Humanos receber, avaliar e investigar denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos elaborar trabalhos escritos dar pareceres promover seminários painéis e outras atividades culturais com o escopo de estimular e divulgar o respeito aos direitos humanos. Atualmente a Comissão tem a seguinte formação o vereador Marco Rila é o presidente os membros são os vereadores Anderson Branco e Renato Pupo e o suplente da Comissão é o vereador Paulo Pauleira. Eles já passaram pela Câmara e fizeram história. Agora estão de volta para contar como foi essa experiência. Assista na TV Câmara de São José do Rio Preto Resgatando a História um programa que mostra o perfil de ex-vereadores a trajetória e os projetos um momento para relembrar o passado político da cidade. Quando você pensa em Amazônia você logo imagina isso mas a Amazônia é isso e muito mais. Descubra uma outra Amazônia Ministério do Turismo mais emprego e renda para o Brasil Estamos ao vivo pela TV Câmara de São José do Rio Preto de volta com o Câmara Notícias e Matheus na última sessão desse semestre a movimentação está grande lá no plenário. É isso mesmo a gente vai para o plenário conversa Maristela Calças está posicionada e conversa agora com o vereador Pedro Roberto Maristela Manhão o Pedro Roberto tem um convite para fazer para o pessoal lá de casa tem uma audiência que ele vai presidir é isso? Matheus amanhã o vereador Pedro Roberto realiza uma reunião no auditório da Câmara às 3 da tarde para tratar de um projeto de lei dele que lida com a reciclagem ele vai explicar melhor para a gente vereador o que vai ser essa reunião amanhã? Então o meu projeto ele pretende que todo o material reciclável produzido nos grandes eventos em áreas públicas no recinto de exposição centro de eventos e outros locais sejam destinados para a cooperativa de reciclagem ou seja que seja feito o que a política nacional de resíduos determina que os materiais recicláveis devem ter a destinação adequada além de ser uma questão ambiental importante você dar uma destinação adequada para esses materiais vai gerar emprego e renda hoje nós temos as pessoas lá os cooperados que na sua maioria eram pessoas em estado difícil vulnerável e que hoje tem uma condição melhor de vida e quanto mais materiais a cooperativa receber vai melhorar a condição desses cooperados e outros poderão trabalhar também nesse serviço mas o principal é a destinação adequada desses materiais recicláveis para sua enfim seu carreamento de acordo com a política nacional de resíduos e quem é convidado a participar dessa reunião eu fiz uma chamada nominal para todos os vereadores que o projeto já foi aprovado pela legalidade mas tem algumas dúvidas inclusive faço aqui um convite também para os promotores de eventos porque a gente a ideia é assim bom, dá para melhorar o projeto o que é as dúvidas que surgirem a gente vai estar com as pessoas envolvidas secretários de meio ambiente secretaria de meio ambiente enfim então a ideia é conversar para buscar alguma melhoria que possa ser promovida no projeto para ele voltar na segunda discussão e votação e produzir os seus efeitos muito obrigada vereador então fica aí o convite a reunião será amanhã às 3 horas da tarde aqui no auditório da Câmara Municipal voltamos ao estúdio muito obrigada Maria e a gente tem falado Matheus desde o início do jornal a respeito do recesso hoje é a última sessão antes do recesso e muita gente não sabe o que isso significa as pessoas costumam acreditar que o recesso são as férias do poder legislativo e não é bem assim muito pelo contrário as sessões apenas param entre o dia primeiro e o dia 30 de julho mas os gabinetes continuam recebendo a população os setores os departamentos da Câmara continuam atendendo as demandas da casa e é claro os vereadores continuam trabalhando é isso mesmo Thais e para dar mais explicações a respeito do recesso que acontece agora no mês de julho a repórter Maria Estela Calças conversa com o presidente da Câmara o vereador coronel Jean Charles isso mesmo Matheus o presidente da Câmara coronel Jean Charles vai explicar para a gente qual é o funcionamento da casa durante o recesso já que essa deve ser a última sessão ordinária antes do início do recesso vereador o recesso não significa férias para todo mundo não o recesso na verdade suspende todas as atividades regimentais então nós não temos sessões ordinárias nós não temos funcionamento de comissões e ele tem a finalidade de uma readequação administrativa onde todo o setor administrativo se empenha no sentido de reorganizar toda a casa para reiniciar a partir do dia 20 de julho então são 20 dias de recesso mas as atividades dos vereadores seguem normal na casa os atendimentos a Câmara Municipal não fecha ela está aberta para atendimento normal apenas suspendem as atividades regimentais da casa e a última sessão ordinária antes do recesso com muitas coisas em pauta leitura talvez do relatório da seia do auxílio atleta o projeto do prefeito sobre a questão do salário dos conselheiros tutelares já temos vários conselheiros tutelares que vieram até aqui temos também a LDO qual é a expectativa para essa sessão? é tudo vai depender do tempo né porque na primeira parte da sessão quando é votada a LDO que hoje é votada em segunda votação é reduzida apenas em 30 minutos então as leituras acabam gastando tudo isso então não sabemos nem se haverá tempo suficiente até para a leitura do relatório da SEI né mas cumprindo esse tempo encerra e aí entra na ordem do dia que são as votações que aí vem a LDO vem esse projeto do executivo sobre uma readequação do salário dos conselheiros tutelares e outros projetos dos vereadores né a gente espera uma sessão tranquila e se o relatório não for lido nessa sessão o que acontece? ele passa para a próxima sessão onde será lido na sessão subsequente que será após o recesso muito obrigada presidente voltamos ao estúdio então reforçando o recesso começa no dia 1º e vai até o dia 20 de julho mas se você tiver qualquer informação indagação sugestão aqui para os vereadores basta visitar a Câmara na rua Silva Jardim 3357 aqui esquina com a avenida Alberto Andaló e ao lado da prefeitura é isso mesmo Thaís e agora você assiste a 21ª sessão ordinária de 2017 lembrando que essa sessão será recebida ao longo da nossa programação o Câmara Notícias tem mais uma reprise que é toda quarta-feira 11h30 pela manhã obrigado pela pela sua audiência pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias tchau uma ótima semana tchau 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 Tchau